E o que eu digo, isso vai ser... Mas eu digo uma coisa que, pra mim, desde jovem, eu tinha essa maneira de entender. Sendo nós baianos, qual é a nossa capacidade intelectual, cultural e política de dizer que a matemática, que a conta não fecha, meus irmãos. E não são os brancos. Então, quando eu falo, eu não sou de nenhum movimento negro, eu sou o negro em movimento, é pra entender a matemática. Eu era bom de matemática. Se nós somos 90% da população de negros, por que a gente não toma o poder? Por que a gente não divide o poder? Por que a gente não entende a capacidade de democratização a partir do nosso movimento? A televisão, o audiovisual, eles não têm, principalmente a televisão, eles não têm raça, não têm crédito. Eles são ouviu metal. Se você deixar de ver este canal, por isso, esta população, eles vão querer fazer uma pesquisa, porque estão perdendo o Ivoque. E vão entender que tem uma parte da sociedade brasileira, aliás, você é um ator brasileiro, não é um ator baiano, você é um ator. Pronto. Desenvolvimento.